E a bola está rolando, começam as emoções de Curitiba E Vasco, campeonato brasileiro E o posicionamento é falta para o Vasco, correu para a bola, Nenê levantou Subiu o Wilson, deu de soco e tirou Chegou ali na dividida o Matheus Vital, Vasco se manda com o Nenê Bota na frente o Nenê, aposta a corrida, ainda o Nenê tem o Tales pedindo Caiu, é falta em cima dele Cachou o Nenê, Douglas, autorizou, Douglas, bateu em cima da barreira Milton Mendes é bom de bola Chegou na antecipação, chegou cheio de moral o Erley Abriu na canhota, vem chute para o gol Balaço, passa a esquerda do Martins Um foguete Põe a coxa, abriu o placar na Vila Capanema Um chute muito forte do Hildo O jogador já chama Hildo de novo, aberto pela canhota, ele bota no chão Tem Henrique Almeida na área, ele vai para cima, leva na linha de fundo, bateu, salva Maratim Tentou pegar no rebote o Thiago Real O Vasco devolve a bola para o coxa Que pressão é essa do Curitiba? É de canhota, é de canhota, é garoto Morde Nenê, morde Mata bonito o Nenê, que isso hein Nenê? Ele ameaçou cruzar, agora sim ele levanta, vem pelo alto, subiu o Tales Sai do Wilson Bola é dele Bola vai chegar para o Nenê Bota a bola no chão, passa o Henrique Ainda o Henrique, levantou na altura da segunda trave Tales GOOOOOOOL Do Vasco E é do Tales Número 9 Um para o Vasco Zero para o coxa Henrique botou na boa, na medida Vasco 1 a 0 Jogando fora de casa Vai passar o Henrique Se manda Nenê Pela intermediária O passe para o Douglas Devolveu para o Tales Abriu para o Henrique Vem Vasco Bola vem a meia altura O Tales não conseguiu Bateu de primeira O Wilson defendeu no chute do Nenê Bate para frente ali o Léo Olha o Breno Breno Uma lambança do Breno Martins Silva Salve Bola curtinha Gilberto ganhou E se mandar para o Vasco Tem o Tales pedindo na área Ainda o Gilberto ele bate Bate na defesa E sai a escanteio para o Vasco Thiago Real O Jonas já saiu O Valdezani que saiu O Thiago Real que vai para a cobrança Autorizado Levantou na altura da segunda trave Desvio de cabeça Para trás Troca de passes Escanteio na primeira trave E a bola saiu Novo escanteio para o coxa Thiago Real para a cobrança Autorizado Thiago Real Levantou Corte parcial da defesa Consegue a Bola para a área Para o Kleber Subiu o Breno Cortou parcialmente Bateu para fora o Henrique Almeida Henrique Bola chegando para o Gian Gian Busca o lançamento Corre na diagonal Pikachu Sai do gol Wilson Hildo Indo do outro lado Léo pedindo a bola Vem para o Galdezani Corta para dentro Abriu na direita Um bolão para o Léo Dominou dentro da área Léo levantou Bateu na defesa Subiu a zaga Tirou Afastou o campeão Bola vem a meia altura Corte de cabeça do Tales Recuado Mas o rebote ainda do coxa Abriu para o Galdezani Ele emendou de prima De Trivelo Toque para fora Incrível E o Vasco desce pela direita Iago Pikachu Foi para cima Pedala Pikachu Levou na linha de fundo Proteção do William Adeus É tiro de meta Sport TV Somos Sábado Às 6 da tarde Bola vem pela canhota Dentro da área Vem Curitiba Bate para o Guamartin Pega sem dar rebote Entrega para o Nenê A jogada é boa O Henrique passa Aí o Nenê Vai arriscar de fora Entregou para o Henrique Vem Cruzamento Dominou Vital Bateu prensado E a bola saiu Do coxa Escanteio cobrado Ela vem aberta Sobrou para o Douglas Douglas devolve a bola para a área O toque de cabeça O Wilson explode na trave Na sequência Fez ali o domínio O Jonas Ó o Jonas Se livrou da bola Levantou Bem posicionado ali o Breno Rebote da equipe do coxa William Adeus Já olha para a área Levanta Tiago Real Passou Ela sobra Kleber emendou Explode na zaga Sobrou para o Galdezano Emendou O chute cruzado Tiago Real para a cobrança Autorizado Tiago Real Levantou Segunda trave De cabeça Afasta ali o Gilberto Recupera a bola A equipe do coxa Vem o Kleber Posse do Jonas Joga na área Breno Levantou Primeira trave Quem vai chegar é o Leo Chegou Douglas recupera para o Vasco Acorta para dentro Tem Nenê pedindo Ele toca na esquerda Quem aparece é o Gilberto Cruzamento Para o Pikachu No bate e rebate Ela sobra para o Tales Protegeu Nenê bateu Explode na defesa Oito Anderson Anderson que não atua Desde a primeira rodada Do Campeonato Brasileiro Com isso Tiago Real vai atuar Improvisado na lateral direita Vasco é o mesmo Vasco é o mesmo E a bola está rolando Para o segundo tempo Trada O toque de cabeça Para trás E agora a falta De ataque O jogo começou Bem pegado Nesse O do Tales No primeiro tempo Gilberto O toque é para o Tales De novo Trombado Do Jonas É falta em cima dele Chance importante Para o Vasco Ampliar o marcador Autorizado Correu Nenê Bateu de canhota E ela se perde Pela linha de fundo Sport TV Já já o troca de passes E aí você Que está acompanhando o jogo Querendo saber do seu time Daqui a pouquinho Troca E você Torcedor do Curitiba Você Torcedor do Vasco Toda Vai chegar ali O Paulão Subiu O Erle Paulão Bola recuada Para o Martim William Matheus Tales Consegue o toque Para o Gilberto E aí o Gilberto Buscou o Nenê Lá do outro lado Thiago Real Bola de segurança Atrasando Para o Wilson Lateral já cobrado Pelo Thiago Real Voltou Olha o Rildo Na área Levou na linha de fundo Breno O Paulão Que está tirando dali Vem para o Rildo Puxou Kleber Jogando com efeito Suspensivo Passou na direita Aldezane Já olhou para a área Levantou Para o Kleber Paulão Chega cortando E joga a bola para fora Escanteio Para o Curitiba Escanteio Cobrado Levantou Na primeira trave Tirou o Paulão De novo Vamos ver Nenê Suspensivo Passou O Rildo Se livra do primeiro Devolve para o Anderson Abriu na direita Henrique Almeida Levantou na área Jogada é boa Para o Rildo Passa Por todo mundo E vai para fora Bastos Autorizado Correu para a bola Bateu Toque de calcanheira Ela sobe Martins Silva Olha a bola do Nenê Para a correria do Pikachu Bola curtia O Nenê conduziu Já toca na frente Bola comprida O goleiro ficou Perdimento Cê na lei Cê na lei A gente está Cê na lei úa O que é o Galdezani? O ataque, Matheus tocou para o Nenê dentro da área, vai tirar o goleiro, ainda o Nenê, bateu esquisitão, escuteio para o Vasco, bola do Nenê, boa bola do Nenê de cabeça, o Pikachu para o meio, tira de bico a defesa. Corta para dentro, o Rildo se mandou e achou o Thomas pela canhota, no caminho, chega cortando. Martins Silva ligado, autorizado, correu para a bola, levantou na marca do pênalti, de cabeça para baixo, o toque para tirar do Jean, completou a bola, fica viva, Rildo sobrou do Paulo e mandou de cabeça. Um para o coxa, um para o Vasco, vários ângulos para você. Novamente, a zaga não consegue tirar e aí sobra o partilheiro Kleber, o gladiador. Na microcâmera, Martins ficou paradão. O veterano Éder Luiz, autorizado, correu para a bola, Thomas levantou, a bola vai passando e vai pela linha de fundo. Tira de bico é intensa e imensa do Curitiba. Bola para o Werley, até o zagueiro na frente, puxou o Kleber na cara do gol! Gol! Nacional do Berola, cruzamento, bola na área. Desviou o Werley, completou o Henrique Almeida e o gladiador mergulha para jogar a bola para a rede. Vira o jogo, Curitiba. 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 Autorizado, correu, o Pikachu levantou, o toque de cabeça, passou e ela vai entrando. Gol! O do Vasco! Empata o jogo de novo na Vila Capanema. Wagner, tudo igual. Dois para o Curitiba. Dois para o Vasco. Assina, Wagner.